Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caia no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbute A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu desde pequeno era diferenciado Todo mundo já dizia esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo que caia no prato Hoje eu não sou mais esse moleque Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pico é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbute A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era a maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de como a gente era feliz Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi, eu nem sei o que eu te fiz Perguntam por você, nem sei o que dizer Sem ter o que falar eu tento explicar Diga, eu já fui lá Pra te ver, chegando na caixa postal Não sei, não mais vi Diga, eu já fui lá Pra te ver, chegando na caixa postal Não sei, não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem pensar E sumir da minha vida de uma vez Sem deixar nenhuma pista de onde está Perguntam por você, nem sei o que dizer Sem ter o que falar eu tento explicar Eu digo, eu já fui lá Bati, liguei Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Diga, eu já fui lá Bati, bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Lá, 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 lá lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vão morar Eu digo, eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Diga, eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi E aí Laiá Lê Laiá Lê Tá batendo cabeça à toa Eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu tô te amando Sair, beber, curtir, dançar Nada mais você me deixar em paz Só por você Nada mais você me deixar em paz Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver, demorou Será que custa entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver, demorou Será que custa entender? Eu e você, tudo a ver Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver, demorou Será que custa entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver demorou Será que custo entender? Quero ficar com você Tá batendo cabeça à toa E eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu tô te amando Sair, beber, curtir, dançar Nada mais você me deixa em paz Só você, nada mais você me deixa em paz Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver demorou Será que custo entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver demorou Será que custo entender? Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver demorou Será que custo entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver demorou Será que custo entender? Quero ficar com você Será que custo entender? Quero ficar com você Eu e você, tudo a ver Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Quer tomar limpa e te deixa louca? Mas prefiro um chá Quer barril e chá E te deixa louca? Mas prefiro um chá Que é barril e chá E te deixa louca? Tem café! Mas prefiro um chá Que é barril e chá Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem porquê parar Se é o que cê quer fazer então faça, sei que todas as regras dessa vida sem graça Eu não sei quem inventou a voz de cá, mas quem é um de são de outro patamar Eu faço coisas que eu não falia por causa da hipótese e eu não teria história pra contar Quando eu te vi tava bem louco, pra te agarrar faltava bem coco Chá dozinho, uísque, água de coco, a poção exata pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa e não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só em seguida marginal Passa o soco em tatuapé, já tá em casa e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Volta, solta, solta Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz assim é pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça, sei que todas as regas deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipótese e eu não teria história pra contar Quando eu te vi tava bem louco, pra ti a garrafa tava bem duco Chá do cirúrgico e água de coco, a poção exata pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você vê no meu sinal Tá na hora de me ter no pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só isso e não imaginar, massa ou só peito a tua peste Tá em casa, e não é pra ir tomar café, nem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca Salve, salve minha rapaziada Um feliz 2023 pra vocês Aguarde que está chegando meu mais novo show Tamo junto Vambora, vambora, vambora Tem café Tem café Tem café Tem café Dias e noites de nascer Lua em cada amanhecer Inverno frio Inverno frio de doer Tudo sem você O tempo parou em minhas mãos Saudade do cheiro de paixão Cada silêncio solidão Nosso beijo Nosso beijo combinou Coração acelerou Se tinha outra saída Me explicar Você pensa e complica Eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Tá levando tudo a ferro Tá levando tudo a ferro e fogo Por amor E risco por tão pouco Absurdo Perdeu tudo e nem se importar É fazer só uma resolvida Mas não vejo tudo Simplifica Sem passado Sem vestígios Pra não começar Recomeçar O nosso beijo Combinou Coração acelerou Se tinha outra saída Me explica Me explica Me explica Você pensa e complica E eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Tá levando tudo a ferro e fogo Por amor E risco por tão pouco Absurdo Perdeu tudo e nem se importar É uma fase só uma resolvida Mas não vejo tudo a ferro e fogo Tá levando tudo a ferro e fogo Por amor E risco por tão pouco Absurdo Perdeu tudo e nem se importar É uma fase só uma resolvida E mais que um beijo Tudo simplifica Sem passado Sem vestígios Pra recomeçar Recomeçar Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chegou E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar um novo sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e rei Mas já quero ser feliz Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e rei Mas já Uh, 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 uh Quando a noite cair do som E lembrar de algum sonho bom E fazer tudo transcender Testeza vai sorrir e ninguém vai sofrer Sinta onde sua vibração E não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora, deixa a vida feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente que a alma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Nat, Rude, Reggae, Paz, chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Nat, Rude, Reggae, Paz, chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Quando a noite cair do som E lembrar de algo só no amor E fazer tudo transcender Oh, 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 oh Sinta onde sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora, deixa a vida feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente que a alma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Nat, Rude, Reggae, Paz, chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Nat, Rude, Reggae, Paz, chegou Transformando toda noite em amor Transformando, migruga, 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 vambora, vambora, vambora Yeah 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 Obrigado.